Quando eu ouvi falar em Brasília, eu queria que meus filhos nascessem em Brasília. Eu vim pra Brasília quando eu tinha 12 anos, né? A gente era molequinho e nessas tardes infindadas de Brasília, sempre tinha umas bandinhas tocando. Ele resolve vender uma bicicleta e com o dinheiro da bicicleta ele compra a bateria. Pô, como é que você vendeu o seu presente, mano? Olha a bateria aqui, né? A gente via rock de Brasília, nós não somos do Rio, não somos de São Paulo, não somos dos grandes centros. E a gente chegou lá e era uma bandeira que a gente levantava com orgulho. Eu comecei a escutar a música por causa dessa atmosfera, dessas tardes. Uma vez eu fui ver um show e todo mundo cantava aquilo tudo. E nesse dia que eu vi, eu falei com ele, poxa, você tem um negócio aí? E aí eu falei, tem sim. Tinha aqui o feio Flávio, hoje no capital inicial, morava no bloco lá também. E a gente era rebelde, punk. Primeiro por causa desse caos que havia em torno de nós, também por causa de abuso de drogas. Essa música, que país é esse? Foi assim, riscou o fosso e jogou na gasolina. Esse esbarco à polícia marcou o começo de vários esbarcos que o rock de Brasília teria. A gente não é famoso, não é conhecido, não é nada. O que é que eu vou fazer mais uma coisa que as pessoas querem fazer? Eu vou fazer o que eu acredito, né? A banda vai fazer o que a banda acredita. Meu coração palpita mais forte aqui em Brasília. É diferente. A gente mudou as nossas vidas. A gente construiu algo do zero. E olha que legal, olha como ressoou no Brasil inteiro. Olha como ressoou até hoje. Oh, yeah, 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 yeah. Vá, brã, 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 brã.